Olá, tudo bem com você? O capítulo 51 de Jeremias traz uma série de advertências e promessas de Deus relacionadas à queda de Babilônia. Essas mensagens têm um significado profundo que ressoa não apenas no contexto histórico, mas também em nossa vida hoje. Primeiramente, é destacado que Deus nunca abandona seu povo. Israel e Judá não foram deixados como viúvas pelo Senhor. Essa fidelidade de Deus nos mostra sua constante presença e cuidado, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades. A ordem de fugir de Babilônia é uma chamada à ação individual para cada um de nós. Assim como o povo de Deus foi instruído a sair de Babilônia física, somos chamados a nos afastar do sistema mundano e pecaminoso que nos afasta do Senhor. O desejo de Deus era de curar Babilônia, mas ela se recusou a aceitar o remédio. Da mesma forma, ele deseja a redenção e a restauração de cada um de nós, mas cabe a nós aceitar o seu plano de salvação. A queda de Babilônia é descrita como algo inevitável, pois Deus é soberano sobre as nações e executa seu plano conforme sua vontade. Isso nos lembra de que no fim a justiça prevalecerá e a maldade será castigada. A queda de Babilônia serve como lembrete do destino deste mundo. Assim como Babilônia afundou como uma pedra lançada no rio, este mundo também encontrará o seu fim. Ouçamos as advertências de Deus, busquemos sua vontade e mantenhamos nossa esperança e confiança em seu poder e justiça, sabendo que ele é um Deus de retribuição e redenção. A ordem, saia dela, meu povo, ressalta a importância da separação do mundo e do compromisso com as coisas do alto. Devemos manter nosso foco em Jerusalém, ou seja, nas coisas eternas, mesmo enquanto vivemos neste mundo passageiro. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.